Leandro e Leonardo Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo ter Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito essa dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Peri o fundo na alma e levou o que é amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar atacar no peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração